Música Um catolicismo convicto e apostólico esteve sempre presente na vida de Marcelo Calou, que temos estado a apresentar nesta rubrica O Passado Presente, onde contámos em cada semana com a presença de Manuel Clemente de cumprimento. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, obrigado por haver mais connosco. Vimos a infância, vimos a juventude. No programa de hoje, que aspecto da vida de Marcelo Calou nos irá apresentar? Permanecemos a juventude, porque estou a falar de alguém que faleceu com 24 anos. Estamos a ver, digamos, por atacado e com uma intensidade extraordinária, a vivência cristã num jovem da Europa do século XX. Portanto, ainda tão perto de nós e verdadeiramente mártir. Ele será mártir, como nós veremos, vai morrer pela sua fé. Mas como é que se prepara um mártir? A palavra mártir, assim os nossos telespectadores sabem, significa testemunho, aquilo que dá testemunho, não é? E que dá testemunho até ao fim do que é a sua fé e uma fé que o repassa em todas as dimensões da sua vida. E no caso de Marcelo Calou, isso é mais que evidente, por isso eu o escolhi de uma maneira tão particular. Aliás, se os nossos telespectadores os têm seguido nos últimos meses, repararam certamente que andamos à volta de grandes personalidades cristãs que foram beatificadas recentemente, portanto, no pontificado de João Paulo II, estas a que eu me refiro, e que mostraram, quer como jovens, o primeiro que nós vimos foi o Pierre Jorge Frassati, quer, e também agora Marcelo Calou, quer até como casais, aquele casal que nós acompanhámos, o Luís e a Maria Beltrame, durante oito programas ainda há pouco tempo, como é que o Evangelho realmente ganha forma e figura na vida de cristãos nos mais diversos tipos de situações e de vidas. E estes são particularmente persuasivos, porque estão muito perto de nós, que no caso não acercavam. Então, recapitulando, nós vimos como ele nasceu, em 1921, Ré, na Bretanha, a França, a família católica, a ligação à paróquia, a escola também católica, em que fez a sua instrução, a liturgia também, o coro, enfim, como tudo isso funcionou, o escutismo católico, nas suas origens em França, enfim, como tudo isso funcionou para criar, enfim, uma criança, até aos 10, 11 anos, 12 anos, claramente católico, definido, e com muito sentido naquilo que ele fazia. Depois vimos no segundo programa a sua vida de tipógrafo, aprendiz, né, dos 12, pós-13 anos, e por ali fora até aos 20, estamos basicamente nos anos 30, em França, e em Rennes, e como essa sua presença no mundo do trabalho também se tornou uma presença apostólica pela sua adesão, e mais que adesão, militância na JOC, entretanto surgida, portanto, a juventude operária católica. Agora estamos em 1941, e 1941 já é quase a fase final da vida de Marcelo Calou, e os nossos telespectadores já podem imaginar, como vamos no terceiro programa de uma série de oito, como tudo agora se vai, digamos, precipitar, e vai mostrar em pouco tempo, vai mostrar em pouco tempo, o que é o fruto de uma infância e de uma adolescência catolicamente definida, não é? Então, e o que é que acontece entre 1941 e 1943, como vamos ver agora, neste nosso programa, mais de perto? Vai acontecer, enfim, a sua fase de namoro e noivado, porque o que é muito interessante na vida de Marcelo Calou é que, enfim, tudo aquilo que é próprio da adolescência e da juventude, diríamos nós, habituais, também acontece. Agora, com ele, acontece de uma maneira também muito convicta, e quer no que seria previsível, quer especialmente no que não era previsível. Ele vai ser sempre o mesmo, ele já está muito definido aos 20 anos. Em 1941, tinha nascido em 21, ele já está muito definido. Há nessa altura que ele, enfim, conhece a sua Marguerite, não é? E começa o seu namoro, que eles levam também muito catolicamente falando, não queimando etapas, conhecendo-se a pouco e pouco, até estarem em verpes de casar. Só que, quando isso acontece, ou devia acontecer, não vai ser dessa maneira, porque, entretanto, a Segunda Guerra Mundial, que, infelizmente, tinha já agraçado, e em França desde 1939, nós estamos em 1941, vai atingi-lo gravemente, mas eu, antes disso, peço ao Paulo para ler mais um trecho de Cuva de Morriu. Nos finais de 1941, conheceu uma jovem chamada Marguerite Derniot numa recolha de donativos para prisioneiros de guerra franceses na Alemanha. Parece ter sido o amor à primeira vista. No final de 1942, ficaram noivos, embora não oficialmente. Aguardavam com entusiasmo o verão para fazerem o anúncio público do seu compromisso numa grande celebração. Marcel, porém, não chegou a casar, nem a constituir um lar. Em 1943, começou o seu calvário, que o afastaria de todos os que amava e terminaria com a sua morte prematura aos 23 anos. A guerra também atingiu Rennes, com bombardeamentos por parte dos aliados. A 8 de março de 1943, os bombardeiros americanos atingiram os caminhos de ferro em pleno dia e alguns edifícios de escritório na zona onde Marie Madeleine, a mais velha das irmãs Calot, trabalhava. Marcel foi a correr até à estação e começou a ajudar os serviços de socorro a remover os destroços. Com efeito, foi ele quem descobriu o cadáver da irmã. Em estado de choque, regressou a casa para dar a notícia aos pais. A família ficou destroçada pela dor. O funeral de Marie Madeleine realizou-se no dia 10 de março, no mesmo dia em que Marcel mostrou ao irmão a convocatória do serviço de trabalho obrigatório que recebera e lhe perguntou Já, o que é que eu faço? Após dias e noites de angústia e reflexão, Marcel decidiu que era seu dever partir. Disse a uma das tias Sabe, parto como missionário. No seu último dia de Rennes, 19 de março de 1943, despediu-se da família e de Marguerite. É um curto relato de uma realidade fortíssima. O Marcel Caló, com 23 anos, vai morrer, enfim, cerca de 10 anos menos do que Cristo tinha quando foi morto. Mas na vida de Marcel Caló e com tudo o que nós estamos a ver, o tal decalque da vida de Cristo é quase, assim, há letra, não é? E passo a passo. Nós estamos a ver o ambiente familiar de voto em que cresceu a paróquia. Depois vimos o mundo do trabalho, mas está do ele impregnado de militância e de ação católica. Agora temos o Marcelo com 20 anos e também muito catolicamente a escolher a sua namorada, a escolherem-se mutuamente e a prepararem-se para o casamento. E, de repente, vai-se precipitar tudo. Como também aconteceu no jovem Galileu dá dois mil anos, não é? Porque estamos em 1943, começam os bombardeamentos aliados à França ocupada pela Alemanha, direta ou indiretamente ocupada. Esses bombardeamentos atingem Rennes, estamos em março de 1943, e toda a cidade fica em pânico. Marcelo vai a correr para a zona onde trabalhava a sua irmã mais velha para encontrar a morte nos escombros. É ele que a encontra e que a transporta, o seu cadáver. Depois é um funeral, tudo isto é em março de 1943. É um funeral da irmã e na altura do funeral da irmã, e quando eles já estavam mais ou menos a pensar anunciar o seu noivado, ele e Margarito, nestas circunstâncias, chega-lhe a convocatória para o trabalho obrigatório. O serviço de trabalho obrigatório o que era? É que os alemães requisitavam os jovens franceses, direta ou indiretamente, para trabalhar em fábricas na Alemanha. Isto é quase um horto das oliveiras de Marcelo, porque estamos a ver que vai tudo contra as suas provisões imediatas, da sua noiva, da família, de tudo, caiu a guerra em cima e agora aquela convocatória vou, não vou, podia não ir. Muitos que eram convocados não iam ou fugiam. A França se conseguiam fugir e, como nós sabemos, a Bretanha é uma região costeira, o mar não fica muito longe de Rana, ou fugir, ou então irem para a resistência, como também muitos outros foram. E Marcelo era um franceses e um patriota, não é? Podia não ter ido. Até que essa sua convicção cristã, que tinha sido, digamos, sedimentada por tudo quanto vimos atrás, da infância e da adolescência, joga no sentido que nós ouvimos. E ainda perguntam ao irmão o que é que eu faço, o tal irmão que era seminarista, o Jean, mas depois decide-se, ao fim daquele combate, daquela agonia, nós lembramos, e bem na nossa tradição cristã, a agonia de Cristo do Horto das Oliveiras, não é? Quando, pai, se for possível, afasta-me este cálice, mas faça-se a tua vontade e depois decida ir até ao fim, como morrerá na cruz. É um pouco, ou é muito, o que nós agora encontramos em Marcelo, porque ele podia não ir para o trabalho obrigatório, mas é exatamente a sua convicção apostólica, a sua convicção cristã, que vê, mesmo no trabalho obrigatório, com todo o rigor que isso implicava, com o afastamento de tudo, pelo menos temporário, podia ele prever ainda, vê aí um campo novo para a missão e um apelo para continuar a trabalhar catolicamente. Por isso disse parte com o missionário. Parte com o missionário, que é claro, na sua intenção. Estamos a falar de um jovem com 20 anos que tinha à sua frente e até aí horizontes de vida muito diferentes e ele nunca mais voltará. Estamos a 19 de março de 1943, o dia da sua partida, ele vai morrer em 19 de março de 1945. Estes dois anos que se seguem são os anos do seu autêntico calvário, mas um calvário luminoso de outra luz. Que apresentaremos aqui ao longo das próximas semanas, como sempre, com a presença do documento nesta rubrica o passado-presente. O passado-presente. O passado-presente.